O nome dela significa defensora, defensora de si mesma e de outros, como forma de amor. Aquela que é determinada a vencer e se reerguer. E se pessoas são como vitrais, são em tempos escuros que você tem permitido emergir a sua luz. A Rural nos deu um presente. Temos poucas linhas para dizer o quanto você é maravilhosa e o quanto somos torturas em ser suas amigas. Brilha, garota. Vem buscar seu informa. Alexandra. Suave como o som de reunido, dedicado ao combate de cumprir uma canção. Quase performa com a gestão social da família, com um sorriso tão negro que nos tomou de ação. Sim, essa informe foi a Rural e depois se encontrou na psicologia e hoje está pronta para alcançar luz em qualquer lugar, seja no Rio ou em São Paulo. Vem estilar até o seu diploma livre. A Rural nos deu um abraço. Boa viradinha. Parabéns, querida. Parabéns, querida. Queria felicitar. Ele produzir o melhor trabalho que o Instituto de Educação já aprovou. Quem será? que não tem medo de esforço a opinião ácida, cheia de sarcagem em causa da diáloga ou fora dela, múltiplas faces e versões de uma pessoa só. Um luto marcado pelos shorts de picolé, da outra igreja, Michel de Ariel, com as duas faces. Mas eu penso que uma profissão de palhaço não está nem ninguém, não é mesmo? Já aprendeu a diferença entre piso e piso? O maior contador para uma fé alheia que existe. Vê o mundo de uma maneira existencialista, mas acredita que tem coisas que só o Freud escreve. Vai pegar seu diploma, Papi? P Impinto Pato 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 Não há nem nada mais. Ela defende o que acredita. Não é desculpear. Ela é uma mulher tão forte quanto meia. Amiga, cuidadosa, tem sensibilidade. Ela dá alegria e dispersão aos nossos... aos nossos dias. Com certeza, sem gerar saudades, pois não sem vida. Jennifer, pode vir hoje em dia. Se você estiver com as fontes me preocupa e sou longe. Se você sentir sem ouvir o outro é o mesmo de Deus. Aparce. 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 Aplausos Eu gosto queatory Olha minha! Eu te disse que ama o Google, porque ele sempre se volta para a luz e talvez seja por isso que quantos amam você profundamente. Você é feita de luz, você é alegria e graça, ninguém se compara a sua Thu e sua amada, Gabriela. Aplausos 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 Maravilhosa Aplausos 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 Ele é o queridinho da psicologia, mas por uma justa causa. Afinal, mais simpático e sorridente não existe. Sua disciplina e foco não destina, não importa o objeto de desejo. Vocês vão perceber que é o outro magro, o mais perfeito e estiloso, dono dos melhores looks monocromáticos, dos retos salvadores e de importantes conhecimentos, como a vida das divas pocas. Quer colir suas paixões, a neuropsicologia e o cinema. Então, velho, está na hora de você pegar o seu Oscar, não te diploma. Bem-me agradeço! Obrigado! 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 Boa tarde, essa aqui, né? Crítica e alternativa Honra sua lua, sol e vida em campo Fala mansa de mineirinha Tá sempre comendo doce ou tomando café pra manter os olhos abertos Mas quando dorme de boca aberta na aula Quase papando é perdoada pela hora da Alde Porque é tão linda que não tem como brincar Jorge, Jorge, Georgina, Georgia Vem do cheiro de mim 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 Vem do que eu não sou E me torcendo como eu posso Colocando meu corpo no mundo Andando por todos os campos E meia da lei natural dos encontros Eu deixo de ser uma vida São as luzes Com estilos iluminais Azar do presente Participo, ser louco e ser companheira Bora, 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 bora Lindo! Maravilhosa! Um sonho com um sorriso lindo e cativante Não há quem resista à risada dela Uma mulher forte e decidida Admirável pela força que tem Mas chora e muito Quando perde o zero e novo Não deixem ela fora do grupo Além de ser terminada e inteligente Faz comidas incríveis A cinquista mais rápida dessa rural Com sua bike, ela vai a qualquer lugar Ótima conselheira E faz as minhas mais belas de ser opérsica Vem, Jéssica! Vem, Jéssica! Vem, Jéssica! Vem, Jéssica! Amém. Que, viado? Ah, sim. É isso, né, Gomes? Com seu centro de humor e esterilando até a gente. Tá sempre inventando palavras como feminino, vividando um tapa na pantera, deixa estudar a filosofia dos bichos pra estudar a filosofia da subjetividade humana. Briga pelos amigos, por política e pelo Rosal Freud. E isso tudo na chupada. Divanecendo, tabaco achando o blues, tá sempre com a sua risada estridente por onde passa. Então, vem pegar seu divana, Lele! Viva! 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 Determinada com personalidade forte e com vinda dos seus ideais. Está disposta a superar qualquer desafio. Sempre preocupada com o bem-estar dos amigos. Faz o possível, se possível, pra ajudar. Parceira das caixinhas ou do filminho e do pijama com um brilhadeiro. Amante de Jonas Brothers, Thiago York e agora adapta do ser feliz. Viva! 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 A clássica gótica suavemente, a uma verdadeira feia um fratágio. O canto é a sua arte mais genuína, delicada nas instruções, deputada da saúde mental aplicada aos jogos tabuleiros, de novo a solitária rainha do clã. Sempre fazendo análises e, como já dizia Caetano, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Então, passe seu batom vermelho e vem pegar seu diploma. Munica! Música Música Essa mulher está no exemplo de determinação, dois empregos e uma faculdade integral, consiga em ambas aulas com o estilo do carro. Quem daria conta de tudo isso? Somente a parte que foi a mais inteligente dessa rural, tem o estado de forma Priscila! Música 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 na turma, a presença, a paciência na estrela, e também dizer que se não tivessem grandes dificuldades, desafios, até muitos erros, acidentes, talvez a forma que nós fôssemos levando esses cinco anos, ou até mesmo essas últimas horas, enquanto grupo, tão definido e tão marcado, talvez não seria tão emocionante quanto foi. Nós temos cada um aqui uma gavetinha com esquemas que podemos acessar e lembrar de cada momento que a gente teve junto e cada momento que a gente não quis estar junto. Nós temos ali uma gavetinha com momentos que nós gostaríamos de estar juntos, e momentos que a gente também gostaria de não estar juntos. E por isso eu gostaria de, em nome da Constituição, reconhecer os nossos erros, porque estamos aqui pela primeira vez enquanto formamos, enquanto Constituição, mas estamos aqui mais uma vez enquanto ser humanos. E enquanto ser humano, nos geramos muitas vezes. E não sabemos que éramos capazes de gerar mais uma vez. E também disso é claro, porque no final das contas eu, particularmente, pisando aquele palmo pela enésima vez, e pela primeira vez, enquanto formada, enquanto formada, sinto que foi tudo muito leve e rápido, né, Carol? Eu gostaria de agradecer a todos vocês a presença e dizer que é uma honra muito grande recebermos aqui na nossa casa, não é mesmo? Estamos aqui desse lado, vestidos dessa forma, e dizer também que, por ser um momento tão forte e doído, nós estamos aqui enquanto resistência. E enquanto resistência, vamos nos amar, até mesmo nos nossos erros. E vamos nos abraçar. Porque, quando tem afeto, a gente consegue seguir com mais força e leveza. Ninguém solta a mão de ninguém! 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 cisconda a mão! Ninguém solta a mão de ninguém! A Dona Graça e os irmãos foram homenageados hoje, né? Seriam muitos funcionários que não escolhemos, mas eles não puderam estar aqui. A Dona Graça também. Eu gostaria de todos que elas se dão um palco para receber. Obrigada. E aí, galera? Finalmente nós conseguimos. Encerramos a colação de Grata Fuma 2014.2 de Sônia Vira. Juntos, quero que vocês se levantarem, finalmente, fazendo aquele momento histórico de dar os cabelos para sempre. Eu queria que você mais falar. Fala, meu amor. Fala, Rodoni. A casa é sua. A casa é nossa. Queridos alunos, queridos colegas do departamento, empresários, responsáveis, familiares, amigos entre presentes, estamos muito orgulhosos de todos nesse momento. Mais do que nunca, é preciso lutar pela educação pública de qualidade para todos neste país marcado por desigualdades sociais e econômicas profundas e que podem se tornar desigualdades insuperáveis sem a educação. O Brasil investe 6% do seu produto interno bruto no setor educacional. Se olharmos 6% na figura da famosa pizza na aula de fração que tivemos no dia, podemos visualizar uma fileira de orégano nessa produção. E não adianta comparar esse gasto com o que gastam outros países como...